Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer um reboco poderoso aqui que o Tome falta, sabe como? A pele feita com contornos cremosos que faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal e vai ser também só com produtos nacionais, tá bom meu chuchu? Já te inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Ativa o sininho de notificação também pra tu receber aí os próximos vídeos que vão entrar Estamos com o hashtag Gabi todos os dias em outubro também E dá teu likezinho do amor, se tu gosta de produtos nacionais, se tu gosta de preparação de pele, se tu gosta de mim, tá? Então vamos começar, gente, a primeira coisa que eu vou usar vai ser tudo nacional Vou usar esse serum aqui, ó, gotas de encantamento, regulador de oleosidade que tá bem calor Ultimamente minha pele tá mais oleosinha, não posso dizer se é oleosa, mas é mais oleosinha Então vou usar ele, agora vai surgir uma make nesse olho aqui, ó Tcharam! Olho feito, agora sim a gente vai pra essa pele E eu já ia esquecer de falar, então vamos começar Meu amor, se você quer saber como é que eu fiz esse olho, clica no botãozinho que eu vou deixar aqui abaixo No botão não, no link eu vou deixar aqui abaixo de bloco de informações Porque foi o vídeo que entrou ontem, tá bom? Daí tem o passo a passo essa maquiagem aqui, é com produtinhos baratinhos do AliExpress Mas então vamos lá Eu vou começar usando, gente, uma base nacional, vou usar da Vult Porque mesmo que eu faça contorno molhado, eu não posso fazer minha pele só com contorno Pra ela não ficar muito pesada Eu preciso de uma base pra dar pelo menos a primeira cobertura dessa pele Pra depois a gente vir com contorno, tá? Daí fica a minha dica aí, não faz a pele só com contorno molhado Deixa pra iluminar e contornar com ele, tá? Que a pele fica melhor, fica menos pesada A base que eu tô usando é a base fluida da Vult, na cor 4 Ui, que agonia! Quando fica escorrendo assim Eu vou usar um pincelzinho Kabuki Esse aqui é um Kabuki da Dye Makeup Não, nada a ver É Ruby Rose 3D HD Kabuki Pra espalhar bem essa base aqui, ó E é só pra fazer uma camadinha mais fininha Porque o corretivo cremoso, ele dá uma cobertura também Só que eu não gosto de deixar tudo por ele, sabe? Porque senão teria que ficar muito, muito, muito produto Ficar pesado demais Olha que escorreu bem na minha sobrancelha Misericórdia Pronto! Já espalhei a base Eu vou começar, gente, com o contorno, tá? Por que com contorno ao invés da iluminação? Só vou explicar Esse aqui que eu tô usando é o corretivo em creme na cor Não sabemos Não tem mais nada escrito aqui, Deus Da Vult Corretivo em creme, modo de uso Mel, achei! E o pincelzinho L28 da Love Beauty, tá? Por que que eu começo com o contorno em creme, gente? Já aconteceu de eu começar com o iluminador E na hora que eu fui aplicar o contorno Eu usei contorno demais Aí a pele ficou escura Eu tive que retornar com o iluminador No caso, o corretivo e o iluminador E aí, gente Eu fiquei com muita quantidade de produto Pesou demais Então eu prefiro vir com o contorno primeiro, assim, ó E depois iluminar Bom, gente, o que que acontece? Eu não gosto daquelas marcações, assim Em formato de V, bolinha, pinguinho Eu já prefiro mil vezes Colocar ele, assim, ó Já esfumando A gente tem menos trabalho Quando faz isso Hum Eu vou vir aqui Da parte superior da minha orelha Em direção ao meu lábio Tá vendo, ó? Pra dar essa boa dessa afinada Eu vou colocar aqui Na minha entrada também Que é no centro Eu vou começar sempre Por onde eu quero afinar mais, tá? A maior carga de produto É onde eu quero Diminuir ou afinar No caso, abaixo da maçã Topo da minha testa E aqui no queixinho Pra dar uma diminuída Depois, o que sobra no pincel Eu esfumo aqui, ó Pra encontrar um contorno com o outro, ó Aqui na mandíbula é muito pouquinho, gente Sério, é muito pouquinho mesmo Quase nada Esse contorno da Vult aqui em creme Ele é bem quente Mas eu prefiro quente E depois, sei lá Com um pão um pouco mais frio Do que usar um frio E, gente, depois parece que eu tô com o rosto sujo Eu não gosto de contorno em creme frio Sério mesmo Fica sempre muito acinzentado Eu prefiro esquentar assim E depois, sei lá Com um pozinho mais marrom Assim, intenso Não sou fã de contorno molhado Muito frio, tá? A pele é cinzenta Eu não contorno meu nariz Com corretivo em creme, tá, gente? Por mais que eu goste muito do efeito Que a pele fica com corretivo em creme Eu acho que quando eu faço o contorno Primeiro com ele Depois selo com o mais escuro Fica muito intenso Muito intensa, na verdade Essa marcação aqui do nariz Então eu prefiro deixar pra fazer Só com pó no final, tá? Eu vou usar agora de corretivo iluminador Esse aqui que é o Cover Love Que é da Love Beauty A cor é Lat L-A-T-T-E Só que ele é bem grossinho, gente Então eu vou diluir ele um pouquinho Com o diluidor da Fante, tá? Eu não gosto de colocar o diluidor direto no produto Eu gosto de colocar na tampinha, ó Coloquei duas gotinhas Aí com o pincelzinho eu venho Pego o produto Bastante aqui, ó E vou diluindo ele na tampinha Agora, com esse pincelzinho aqui Aí vai ser o língua de gato mais preciso Essa vez aqui eu tenho um pouco mais de marcação Nesse momento, tá? Porque eu preciso de intensidade Bastante produto pra dar bastante cobertura, tá? Aí eu vou vir bem no lateralzinho aqui do meu nariz, ó Assim Vou esfumar até quase ali a região do contorno Aqui eu já aproveito de atraso também uma linha, ó Pra deixar mais intenso ainda a marcação Mais intensa, gente? O que que tá acontecendo comigo? A marcação do contorno, ó Vem em direção ao meu lábio Centro da testa Topinho do nariz E vem aqui assim, ó No queixinho E já, já a gente vai vir com a esponjinha Pra tirar essa marcação E agora eu vou colocar aqui tudo no lugar Eu pego até a minha abinha do nariz aqui, ó Por que isso, gente? É pra parecer que essa região aqui, ó Já faz parte aqui da parte do olho, entendeu? Como se não fosse o meu nariz Pra deixar ele mais fininho ainda Prendi com as drag, meu amor Olha os vídeos de drag que tu vai ver Eu amo E agora eu vou vir com a esponjinha Minha esponjinha tá levemente umedecida, tá? Ela não tá assim molhada, molhada Mas tá úmida aqui dela Fica mais gordinha, mais fofinha E eu vou começar a dar batidinhas aqui por tudo Eu vou girando a minha esponjinha assim, gente, ó Pro esfumado e ficando bem certinho Começando pela iluminação aqui, ó Que é o primeiro Que eu vou fazer o blend O blend, assim, muito chique, né? E depois que eu terminar aqui a iluminação, ó Eu vou invadindo o espaço do contorno Pra ir deixando os dois bem esfumadinhos, ó Vou invadindo aqui na testa também Antes tava bem exagerado, né? Aí agora vai ficando mais natural, ó Vai batendo, meu amor Não te cansa de bater com essa pele aqui, ó Pra ficar boa tem que suar o bigodinho mesmo aqui De tanta batidinha que a gente dá Eu já gosto, assim, do jeito que tá Mas só pra ter certeza, assim, sabe? Vou pegar só mais um pouquinho de base Vou colocar aqui na minha esponjinha E essa base eu vou começar a depositar, ó Entre o contorno e a iluminação aqui Pra me auxiliar nesse esfumadinho, ó Mas é bem pouquinho, tá? Olha como vai ficando mais natural Porque a ideia aqui, gente É ter uma pele bem coberta Que vai ter uma durabilidade boa Pra fotos e tudo, né? Mas que continue sendo uma pele mais natural Mesmo que seja rebocão Porque o contorno molhado, ele serve pra isso, né? São produtos mais grossos que a gente tá colocando na pele Pra ter uma durabilidade maior E uma cobertura maior Feito isso, gente Eu vou usar só um pouquinho de um corretivo líquido Eu gosto muito desse da Bia Aurora Que ele é a base de água E não de óleo, sabe? Que ele é mais fininho Como esses produtos que a gente colocou São muito cremosos aqui embaixo E muito oleosos Eu gosto de colocar um mais sequinho, assim Por cima, pra ajudar a não craquelar É bem pouquinho O BT10 da Bruna Tavares é incrível O L1 da Ruby Rose também serve Para essas cores eu tô falando Se tiver pele clarinha Se for a necessidade Tu pode usar um tom mais escuro Mas é só um pouquinho, gente Isso aqui não vai influenciar Em praticamente nada É só pra dar mais uma iluminada E realmente não deixar craquelar Pra essa zona ficar mais sequinha, tá? Agora, a hora de selar isso tudo Eu vou usar o pó da Fund Translúcido Com uma esponjinha, assim, da Macrylan, ó E eu vou começar selando a zona de iluminação Vou carregando bastante Agora sem dó, tá, gente? Esse tipo de preparação de pele Não é indicado pra quem tem pele madura Ou pra quem já tenha muitas linhas de expressão Porque é muito produto que a gente coloca aqui O produto pastoso, ele já não é indicado pra pele madura Exatamente por ser grosso e acumular Essa quantidade de pó também não Quanto mais produto a gente coloca na linha Mais a gente evidencia ela Então pele madura a gente foge Olha o quanto esse pó vai sugando, ó E aí eu vou repondo Conforme for abrindo o buraquinho aqui de base Mostrando a base eu vou repondo Já coloco aqui também Na testa, nesse cantinho aqui, ó Que sai tudo por causa da oleosidade É os dois tipos de pó Sempre pó facial Que é esse aqui, né? Que a gente acabou de aplicar O soltinho E agora eu vou vir com o pó da minha cor Esse aqui é da Miss Uh, mais dois Aí esse é pouquinho, tá, gente? É só pra me auxiliar aqui, ó Pra varrer esse pó facial Peguei mais um pouquinho aqui, ó E ir selando tudo agora Pode selar o contorno também Sem medo, ó Agora eu só vou vir com o tom de contorno Essa aqui é a paletinha da Ruby Rose, ó A Chique Flush Tava vendo que esse é um marrom mais frio, ó Aí ele agora eu só dou uma intensificadinha aqui, ó E uma selada nesse contorno Molhadinho que tá lá embaixo Aí eu gosto, gente Porque usando esses dois tipos de contorno Quente e frio Já dá efeito meio que de contorno e blush Daquele mais vermelhinho Eu já nem tô usando mais blush, tá? Continuando nesse contorno mais friozinho, ó Agora sim eu vou fazer aqui no meu nariz Mas bem de levinho Com um pincelzinho menorzinho aqui também, ó Vou criar uma linha que vem aqui da minha sobrancelha Até o final do meu nariz E depois aqui embaixo pra dar aquela rebitadinha Eu vou usar dois iluminadores Eu vou começar Nesse aqui, gente Ai, pobrezinha Ai, tá destruído já, né? Da paletinha da Ruby Rose também A Pocket Kit Esse aqui, ó Primeiro ele aqui Acima da massazinha Que sobra no pincel Eu dou aquela varredinha aqui, ó Pra tirar aquele efeito de pó Bem aqui nas linhazinhas E esse primeiro eu gosto de usar assim Um bem cintilante mesmo Que daí eu consigo aplicar em tudo, ó Centro aqui da testa Topinho do nariz Boca Eu não gosto de dar esse efeito Com um iluminador Que tem a glitter Aí agora eu vou usar Um que tem tipo um glitterzinho Que foi o mesmo, inclusive Que eu coloquei aqui no meu ponto alto Que é esse pigmento No dedo Da quem diz perenice Aí ele eu gosto de usar assim, ó Mais na pontinha da massazinha Pra dar esse efeito de estourinho Que eu digo que é o efeito do Instagram Que a gente vê as fotos no Instagram Assim, ó Aquele brilhinho na bochechinha, ó E aí só pra finalizar essa pele Eu vou usar esse fix aqui Da NYX Pra tirar efeito de pó Deixar a pele mais natural Dar fixação pra ela também E estou pronta Olha essa pele Me conta aqui o que Que tu achou, meu amor Dessa pele Se tu me diz assim, né Se tu não soubesse Usei produtos nacionais Se tu saberia Se dá pra identificar Dá o teu joinha Teu likezinho do amor aqui no vídeo Te inscreve no canal Se não é inscrito Ou inscrita Ativa o sininho de notificação também Que é bem importante Pra tu receber aí Todos os dias Uma notificaçãozinha Um plim No teu celular Pra avisar que o vídeo da Gabizinha entrou Te espero também no meu Facebook E no meu Instagram É tudo Gabi Machado E é isso, meu amor Sobe a hashtag aí GabiTodoDinYoutuber Eu te espero amanhã aqui no canal Um beijo enorme pra vocês Tchau e até o próximo vídeo